Ok, nós temos agora aí uma questãozinha solta, tá? Não está ligada a nenhum texto. E ele pede para a gente ligar as colunas de acordo com o significado do verbo modal, né? Do modal verb destacado em cada frase abaixo, tá? Então, nós temos aí, ó, no primeiro. Aqui, pronto. Então, no primeiro eu tenho aqui o can't, tá? Ele está na negativa. Então, a gente vai esperar uma coisinha aqui dessas, ó. Impossibility, ou então, de repente, Prohibition, tá? Proibição. Mas vamos dar uma olhada na frase aí, tá? Então, ó, o can't aqui, ele vem nessa frase. Mark studied hard for his exams. Então, Mark estudou duro para os seus exames. But he got poor marks. Mas ele alcançou notas baixas. He can't be very clever. Ele não deve ser muito esperto. Então, aqui eu estou falando sobre a probabilidade dele ser esperto, tá? Só que eu estou falando que ele não deve ser muito esperto. Então, seria a improbabilidade, né? A impossibilidade dele ser muito esperto. Então, aqui nós temos o número 1, tá? O próximo nós temos, ó. Eu tenho aqui o modal verb, é should, tá? Aquele que expressa probabilidade, ele também expressa conselho, ok? Então, olha lá. A pessoa fala assim, ó. You should work less. Você deveria trabalhar menos. You look too tired. Você parece muito cansado. Então, eu estou falando, estou te dando um conselho. Você deveria trabalhar menos porque você está muito cansado, tá? Então, onde eu tenho conselho é aqui no meu número 4, o advice. Vou lá aqui no meu número 4, tá? O próximo. O próximo modal verb aqui que eu tenho é o may, tá? She may be in the garden. Então, ela deve estar no jardim, tá? O may, ele fala sobre permissão. Ele fala sobre possibilidade. Então, quando eu falo, ah, ela deve estar no jardim. Eu estou usando aqui esse sentido de possibilidade que eu tenho aqui no número 2. Vou marcar, ó. 2. E por último, ó. You mustn't enter here. Ó, o must, quando ele está na afirmativa, eu dou um sentido de obrigação. You must study more. Então, você deve estudar mais, tá? Eu falo, you must clean your room. Você deve limpar o seu quarto. Aqui, como eu uso ele na negativa, eu uso como sentido de proibição, tá? You mustn't enter here. Você não deve entrar aqui, é proibido, tá? Então, eu tenho ali o meu número 3 de prohibition. Onde que eu tenho essa sequência? 1, 4, 2, 3. Ali na minha letra C, que é a minha resposta. E aí, gente, está. E aí, gente, está. ministro